Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Genir Neves, ela que é procuradora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós vamos conversar agora com a Genir sobre o acordo coletivo entre o sindicato e as empresas de celulose. O sindicato representa esses trabalhadores da área rural e a Genir Neves vai bater um papo com a gente agora para falar como que está esse acordo, essa negociação. Genir, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina. Então, antes de começar a falar isso daqui, eu quero dar um aluzinho para Três Lagoas, que nós acabamos de festejar o aniversário de Três Lagoas, vi agora há pouco uma entrevista do prefeito, das obras que estão sendo feitas e ainda serão construídas ainda. E quero parabenizar Três Lagoas por mais de um centenário, 108 anos, e que eu que conheci Três Lagoas lá atrás, muitos anos. O que é que acontece? A gente viu que mudou. E até assim, dar os parabéns para Três Lagoas, os parabéns para todos os Três Lagoenses, os que são os nativos daqui mesmo e os que vieram de fora para somar, para desenvolver esse município aqui o melhor possível, que é um destaque internacional, inclusive. E também parabenizar você, essa mulher que você é, que leva a notícia a todos os recantos de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul e Brasil, né? Porque alguém aí, além daqui, ainda está vendo as reportagens daqui. E você faz isso muito bem. Parabéns pelo seu profissionalismo e que Deus te dê muita saúde para você continuar nessa divulgação do nosso município e das notícias, para que todos fiquem dias com os acontecimentos. Amém. Obrigada, viu, Genira? E falando, inclusive, nessa expansão, né, Genira, o sindicato que começou lá atrás, negociando acordos coletivos para os trabalhadores numa época diferente hoje, com a chegada das indústrias de celulose, continua fazendo essa negociação para os trabalhadores da zona rural, que presta serviço para essas empresas. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora, porque está em fase, enfim, iniciou a negociação salarial desses trabalhadores. Como que está essa questão do acordo coletivo com essas empresas? Então, o acordo coletivo, para que todos saibam, nós temos aqui as duas grandes empresas, que é a Eldorado Brasil e a Suzano, né, e depois outras empresas que dão suporte de trabalho para elas aí, também no campo, na plantação do eucalipto. Então, nós temos aí essas duas empresas. E nós temos também sete empresas terceirizadas, que eu até vou citar o nome delas aqui, porque eu acho que isso é muito importante, porque essas empresas são a base e o alicerce da Eldorado e a Suzano para produzir a matéria-prima, né? Então, nós temos aí a JFI, a Equilíbrio, Combate, Geopampa, Parcetec, Mensura e Canoinhas. Todas essas empresas, uma hora dessa, estão lá no campo, a todo vapor, com esse frio e todo, né? E não é fácil trabalhar na área rural, tem mais isso. E a minha preocupação, assim, na questão desses acordos coletivos, é que o que o sindicato mais almeja seria que tivesse um percentual muito bom de reajuste. Não cobrir uma infração apenas, mas que eles pudessem ter um ganho real para ter uma qualidade de vida num município onde há destaque internacional, né? Onde a gente vê que, às vezes, não, que a empresa, quando as metas acontecem, eles têm um lucro muito bom. E quando chega na hora do acordo coletivo, a gente fica patinando e os trabalhadores ficam assim... É preocupado por quê? Quando a gente faz a tirada de pauta no campo, a gente chega lá, não, a inflação foi tanto que nós queríamos, 15%, 20%. Ah, não, isso não é nada para a empresa. Mas a hora que a gente está frente a frente com as empresas, já não é a mesma coisa mais, né? Então, a gente fechou. Nós já fechamos aqui com a Eldorado. E a Eldorado Brasil, ela passou aí um percentual de 5,47%, que não foi, assim, um percentual que ficou do nosso gosto, do nosso entendimento, porque ficou entre todas as frentes, tirou entre 15% e 20% de pauta para negociar e eles trouxeram apenas a inflação do período de 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Então, quer dizer que os trabalhadores, o sindicato tinha apresentado uma proposta de 15%, em torno de 15%, e fechou 5%. 5,47%. A gente tentou até que arredondasse para 6%, né? Porque está tão pouquinho. Inclusive, teve uma das empresas terceirizadas, que foi a única que até o momento deu 6%, né? Então, que foi a Geopampa. Ela deu, vou falar, porque o que é bom, você tem que falar, né? Sim, pode. Tem que falar. Então, ela deu 6%, foi a única, porque o percentual é tão zero, zero, tanto pouquinho, que, não, ele acabou, nós falamos, não vamos dar 6%, não vai fazer diferença nem para ele, mas as outras empresas, não, elas foram ao pé da letra. Foi com 5,47%, simplesmente o INPC, né? E vai atender em média de quantos trabalhadores, por exemplo, de Eldorado, já que nós estamos falando das terceirizadas, enfim, quem presta serviço pré-Eldorado, esses 5,47%, vai atender a uma média de quantos trabalhadores? Olha, a gente, para mim, te falar assim, exatamente quantos são, até o sindicato está no embate aí com essas empresas, que é o seguinte, a gente quer saber o número, mas eles falam de vez em quando, não manda para a gente por escrito. Isso que é difícil. Mas eu vou continuar querendo saber quem são os representados, porque a gente faz um acordo coletivo, não é só para a pessoa que é o associado, ou para aquele que contribui, a gente faz para todos os trabalhadores, né? O acordo é para todo mundo. Então, fala sempre em torno aí, vamos dizer, da Eldorado, uns 3 mil, mais de 3 mil trabalhadores rurais, né? Que sai todos os dias, 3 e meia, 4 horas da manhã, chega em casa 8 horas da noite. O sindicato, vocês representam esses trabalhadores no plantio do eucalipto, que está na zona rural, é isso? É, desde o preparo do solo, desde o preparo do solo, até o corte da madeira. Todas as pessoas que estão ali, os prancheiros que estão lá ajudando, os que fazem a colheita com aquelas máquinas, né? Os da colheita, todos, todos. Então, começou a preparar o solo, é a civicultura. E até a madeira ficar empilhada lá no campo, é a civicultura. E também estavam conosco os motoristas. Já há muito tempo os motoristas estão aí sendo representados, desde quando a Eldorado Brasil tinha feito o chamado para esse pessoal trabalhar, né? E eles contrataram os motoristas para transportadora Eldorado. Então, nós estávamos tranquilamente, porque já tinha divulgado aí na Justiça que era do sindicato dos trabalhadores rurais. Eu fiquei meio preocupada, porque eu falei, carreta, né? Tudo bem. Só que, quando eu vi a decisão, eu disse, não, são nossos mesmo. Até com parecer do jurídico nosso, de outros jurídicos que eu conheço e que são amigos da gente, a gente pegou o documento e leu e falou, não. É porque o CNPJ da Eldorado é rural. E lá no texto dizia o seguinte, que o motorista que era registrado e fosse trabalhar numa empresa com CNPJ rural, ele seria motorista rural. Por quê? Mas por que ele é rural se ele trabalha com uma carreta, né? Que tem três composições, vamos dizer. É fantástico, é fabuloso. Mas não tem que pensar por esse lado, porque por esse lado, a tecnologia está tão, né? Acima de tudo e que está dando para trabalhar com tudo que o trabalhador rural, ele tem que estar assim... Ele não é mais aquele trabalhador rural que nós tínhamos lá no início do sindicato. Hoje ele tem que estudar, hoje ele tem que se capacitar para que ele possa estar prestando esse serviço, né? No campo. E aí a gente tranquilamente começamos a representá-los e tirando pauta todos os anos e fazendo o que tem que ser feito como sindicato e viemos até aqui. Mas aí nós temos aqui em Três Lagos o sindicato dos motoristas que eles querem a representação dos motoristas porque eles dizem que eles andam por rodovias federais. Mas eles sim, é claro, não dá para vir pelo ar, tem que vir pela rodovia. Mas o menor tempo de trajeto é na rodovia. Eles trafegam o dia todo, a maioria do tempo deles é dentro das fazendas, né? dos hortos na área rural. Por isso que o sindicato de vocês representa também os motoristas, né? Também, representa. Até o momento, tá agora sob júdice esse problema aqui, nós tiramos, a primeira pauta que nós tiramos foi a do motorista. Muito legal. Os motoristas, não é que eles estão assim defasados porque eles não estavam contentes também. Todo mundo não fica contente com um reajuste desse que aí no decorrer do tempo já fica tudo igual, né? Então, mas aí eles, quando foi feita agora a pauta, não tivemos tempo de negociar com eles porque esse sindicato entrou. E agora? Eles até queriam fazer um contratado para você ver, né? A gente quer tanto que seja feita justiça que nós temos a nossa Constituição, nós temos as nossas leis, que quem define é o juiz, não é? Não é o juiz quando a gente entra... Nós temos, nós tínhamos e temos certeza que esses trabalhadores seriam nossos dentro da nossa percepção de sindicato através do que foi já dito pela própria lei. Então, a gente estava tranquilo. Aí, o que que acontece? Eles entraram pedindo, pediram para fazer, para que o sindicato fizesse uma negociação, um acordo com eles. Nós não somos para fazer acordo desse nível, né? Então, como já tinha entrado na justiça e nós já tínhamos tido uma primeira audiência com a Suzano, porque eles estão buscando da Suzano e da Eldorado. Então, nós resolvemos por bem não fazer essa negociação com esse sindicato e nem com a empresa. Falamos, ó, já tem, aí já está um processo aí... Judicial, né? Judicial. E nós vamos aguardar que o juiz defina quem, para quem é, para qual sindicato, por qual sindicato esses trabalhadores serão representados. E a gente está esperando. Então, nós fechamos o acordo com a civicultura, mas com os motoristas ainda não, que ainda não foi a decisão final que seria agora a decisão do juiz. Perfeito. Então, os trabalhadores rurais, né, que prestam serviço para a Eldorado Brasil, vão ter um reajuste de 4,47%, né? Já tiveram. Já tiveram. Já está valendo já, né? Já estão valendo já. É 4, né? 4,47%? 5,47%. Ah, 5,47%. Então, 5,47% é o reajuste que os trabalhadores rurais que prestam serviço para a Eldorado vão receber. E da Suzano? Não, só para mim te falar. Esse 5,47%, além do salário e o reajuste de quem ganha acima de um salário, porque as empresas têm um salário, um piso mínimo, que não é o mínimo nacional, e depois tem os outros que ganham acima disso. Então, é 5% nesses dois setores, tá? Tá. Que, é... Mas aí, também, nos prêmios que dão, nos bônus, nos reajustes de tique de alimentação, né? Tudo esse reajuste vale para tudo. É, vale para todas essas cláusulas que tem a... que são econômicas. Perfeito. E agora, em relação à Suzano, como que está o acordo coletivo? Já fechou, né, não? Fechou, fechou também com 5,47%. Também? Também. Olha, agora, daqui para frente, é tudo 5,47%, porque não tem jeito. Eles chegam, parece que são controlados, porque não pode ninguém dar mais um centavo a mais, é 5,48%. Que foi a reposição da inflação, né? Foi a reposição da inflação. Só a reposição da inflação. Permaneceram também os... os bônus, os tickets que tem que... Às vezes, alguns, dão algum prêmio, dá prêmio, mais o reajuste em tudo que se fala. Questão de dinheiro, cláusulas econômicas, foi o reajuste do INPC 5,47%. E da Suzano, tem a média de quantos trabalhadores da área rural? Também não ofereceram para a gente, mas oscila entre menos de mil aqui para Três Lagoas. Certo. Tá aí, então, né? E o sindicato... O sindicato é o... Ah, não, e aí vem as outras. Não, nós precisamos gravar de contexto. O negócio aqui, que os outros também estão aqui, olha. Nós já fechamos acordo com a JFI, com a Equilíbrio, com a Geopampa, que deu 6%, né? E com a mensura, a mensura ainda segunda, terça-feira, que a gente vai terminar com eles, uma segunda reunião, esse ainda falta, e Canoinhas, e a Parcetec. Então, a Canoinhas também é uma empresa que tem pouquíssimos funcionários, mas todos, sem exceção, opinaram pelas empresas, pelo INPC, até porque, de repente, eles estão defasados com os contratos e dizem que não têm condição de tirar. Então, eles preferiam dar isso daí. Se não quiser, aí não tem jeito. Mas a gente tem que ir trabalhando com essa situação, né? Desde que aconteceu isso daí, não é o que eu gostaria, porque eu gostaria de chegar para os nossos trabalhadores e falar. Não, deu 15%, mas deu 10%, né? Não, mas foi só a inflação, só a correção. Que a maioria das empresas tem oferecido, né? A gente também sabe que a situação não é fácil para todos, né, Zenita? É, porque às vezes eu fico perguntando assim, como que a gente, num país tão turbulento que está, a gente consegue ainda equilibrar essa questão de reajuste, de inflação, de tudo, para que cada um possa ter no mínimo, o mínimo, que não seria, assim, o desejado por um sindicato e para nós brasileiros que carregamos esse país, né, vamos dizer assim, carregamos toda a estrutura desse país. porque daí vem todos os outros setores que dependem de matéria-prima. Nós temos aí, falando da nossa área, né, nós temos aí a agricultura familiar, nós temos aí o agronegócio, né, que também é o que segura a maioria também. Então, eu acho assim, a gente deveria fazer um estudo para que tivesse um pouco mais, falar, não, a inflação foi X, então vamos dar 7%, 8%, para você dizer, eu ganhei um pouco mais. Porque, na verdade, quando você termina de fazer a correção, já está... Não é um ganho real, na verdade, né, não é um ganho real. A reposição da inflação não significa, né, um ganho real. Enfim, mas hoje o sindicato dos trabalhadores rurais representa, basicamente, esses trabalhadores que prestam serviço para essas indústrias de celulose na área rural, no plantio do eucalipto, enfim, ou tem outros trabalhadores que vocês também atendem? Como que está hoje a situação? A gente hoje, nós não temos a... Nós temos os trabalhadores da agropecuária, que seriam os das fazendas, né, que até pouco tempo, 2019, 2020, a gente ainda fazia convenção estadual, que seria um piso mínimo, um mínimo para o rural. Ficaria o salário mínimo nacional e o piso mínimo rural para Mato Grosso do Sul. Mas o sindicato patronal, que é a FamaSul, ela achou por bem não negociar mais, deixar para que cada um, porque diz que já tinha gente que estava ganhando muito bem. Mas só para deixar um alerta aqui, para quem pensou ou pensa dessa maneira, nós temos gente aqui em Três Lagoas que está precisando de visita do Ministério Público em alguns lugares para poder ver quem é que está ganhando realmente o seu salário corrigido, pelo menos pelo INPC. Eu estive com umas pessoas lá no sindicato ganhando menos do que o salário mínimo, né? Então a gente vai... E fica tão distante esse pessoal que o sindicato tinha que ter perna para ir lá e fazer isso daí e ver logo como é que é, né? A situação porque a gente sabe que tem. Então quando tinha a convenção ficava segurado, né? Porque não há o piso, vamos dizer, o piso mínimo nacional é R$ 1.300 e poucos reais, mas do trabalhador rural seria R$ 1.500, R$ 1.600. Então eles estavam protegidos por isso. Agora ninguém pode falar nada porque é o patrão que define quanto que ele vai pagar e às vezes até sem carteira registrada, sabe? Então tem alguns cuidados que tem que ser tomado, tem que ser tomado. A gente vai ter que levar uma tarefinha para o Ministério Público também dar uma olhada nisso daí, né? Porque nós temos que, eles aí, que pode com todo, com todo poder ir lá e abordar essa situação e tentar por ali. Porque é triste você ver. Ana Cristina, eu saio para fazer as, tirar pauta, né? Para fazer as assembleias e dizer para você também que a gente aceitou isso daqui, não foi o sindicato que aceitou. A gente chegou e disse para o trabalhador, olha, a empresa não pode dar mais do que esse percentual. Então agora é com vocês. Então, eu não quero carregar essa culpa, o que é que nós fazemos? A gente vai lá em cada frente de serviço e nós fazemos uma votação. apresenta para o trabalhador e depois... Eles se decidem, né? Eles decidem. E decidiram pelo sim. Decidiram pelo sim, aceitaram. Então agora eu durmo tranquila porque eles conheceram a realidade e votaram com a consciência deles, né? E é secreto o voto ainda, né? Exatamente. É mais difícil, viu? Não é fácil. A gente que quer o melhor, mas quando você consegue, é um mais ou menos, né? Tá certo. Genira, quero agradecer a tua presença. Muito obrigada. Tá aí, então, acordo coletivo já definido para os trabalhadores da zona rural aqui de Três Lagos que prestam serviços para essas indústrias de celulose. Muito obrigada pela tua participação e um bom trabalho para vocês, viu? Eu que agradeço esse momento porque eu acredito que eu sou uma sindicalista, né? Sou uma agricultora familiar, estou aqui como procuradora do outro sindicato, mas eu admiro o pessoal da comunicação. Porque se a gente ficar sem comunicação, você não tem norte. Não tem. Parabéns para você, para toda a equipe aqui da SM que vai estar trabalhando nesse serviço aí e ajudando a gente a ter essas oportunidades que são muito bem-vindas para o sindicato. E aí